Olá galera, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo. Hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a linguagem Rust. Vamos aprofundar um pouquinho mais e o tema do vídeo hoje é tipos de dados. Como é a primeira vez que a gente está vendo o código, é importante a gente saber como é e como são declaradas as variáveis no Rust. Lembrando só que o Rust é uma linguagem fortemente tipada. Todas as variáveis e tudo que você faz no Rust, é preciso que você defina qual é o tipo daquela variável. Para fazer uma variável, nós temos duas formas de fazer variáveis. A gente tem variáveis que tem um nome chamado const. Após o const, você coloca o nome dessa variável. Normalmente, sei lá, nome cidade. Vamos colocar cidade. E depois dessa cidade, depois de quando a gente declara const de cidade, é preciso definir qual é o tipo dessa variável. No caso aqui, como a gente quer colocar uma cidade, nós vamos definir o tipo da variável como uma string, porque é um texto. E para definir uma string, é preciso invocar essa string. E essa string no Rust é chamada de str. Então, a gente escreve dois pontos, a gente coloca e comercial, str, igual e a string entre dupla colchete. Vamos colocar São Paulo. E no final de cada linha, é importante colocar o ponto e vírgula. Assim que a gente declarou a nossa variável, a gente pode mostrar essa variável na tela. Para mostrar a variável na tela, a gente já viu no Hello World, que é println, exclamação, abre e fecha função, passa a string que a gente necessita. E para passar uma variável para dentro do println, a gente abre e fecha chaves e passa no campo seguinte, no parâmetro seguinte, qual é a variável que a gente quer aqui. Ok? Então, vamos salvar esses arquivos e vamos executar isso. Cargo run, quando a gente dá um cargo run, ele vai mostrar Olá São Paulo. Ok? A gente pode colocar uma informação aqui também, para ficar mais bonito. Quando a gente executar, a gente vai ver o código. Deixa eu aumentar um pouquinho a tela. Ok? Então, a gente tem a cidade definida como uma string. O importante saber aqui é que toda const, ela não pode alterar o valor. A segunda forma que a gente pode criar uma variável é o que? É um let estado. Então, vamos colocar o let estado. Vamos definir como uma string e colocar a variável que a gente quer, que é São Paulo. Então, Olá São Paulo. Olá São Paulo do estado. Ok? Assim, nós temos duas formas de declarar uma variável. Ok? O foco dessa videoaula é mostrar quais são os tipos de dados que existem no rush. Já vimos o str, que são as strings. A gente pode também colocar inteiros. Então, a gente vai colocar let idade e a gente define essa idade como o u e a gente passa o tamanho do byte dessa variável. Pode ser o 8, o 16, o 128. Então, nesse caso, como a gente não precisa de uma grande quantidade de memória, a gente precisa só de 8 bits, porque se a gente colocar aqui 35 anos, a gente vai ver que essa variável não tem erro. A gente está tudo certo. O que ele tem aqui? Por que ele fica azulzinho aqui? Vamos ver o que ele tem. Converte o identificador para uppercase cidade. O que isso significa? Então, a linguagem já está dizendo para mim, aqui o código já está dizendo para mim, você pode ver que aqui ele mostra um alerta de erro toda vez que você copila isso. Não é um alerta de erro, é só um warning, um aviso. Ele está dizendo o que? Por favor, converta o identificador para uppercase. E ele já mostra como corrigir. Então, uma da dica, a primeira dica que você tem que ficar atento aqui é que leia as mensagens de erro do rush. Não deixe de ler. Muitas vezes as mensagens do rush ensinam você a corrigir o teu código. Então, a gente está aqui, vamos converter cidade para cidade em uppercase. A gente tem um jeito mais fácil de mudar o nome com o Visual Studio, que é rename symbol, que a gente muda para cidade. Ele vai mudar tanto aqui quanto lá. Quando a gente salvar o código, você vai ver que sumiu a mensagenzinha ali. Agora, por que aqui está com mensagem? Se é intencional, o prefixo começa com underscore. Se eu não quero usar essa variável, se caso eu não queira usar essa variável em outro lugar, ela só está aqui porque ela precisa existir, por exemplo, um parâmetro de uma função. Normalmente, em algumas funções, você tem dois ou três parâmetros. Um dos parâmetros, o parâmetro do meio, você não vai usar. Então, o que você faz? Ao invés de dar um nome para ela, você coloca um underline na frente. Nesse caso, porque a gente não está usando idade em nenhum lugar, se caso a gente adicionar o underline na frente da variável, você vai ver que some esse erro. Por quê? Porque quando você não usa essa variável, ele pede para que você adicione essa variável. Mas no caso, esse underline, mas no caso a gente vai usar, certo? Então, a gente vai usar a idade para fazer o meu print, LN. Então, você tem tantos anos. É isso que ele vai imprimir na linha seguinte. Então, a primeira linha vai fazer o print disso. A segunda linha vai imprimir esse aqui. Quando a gente usa apenas o print, ele não dá uma quebra de linha. Então, é importante sempre usar a quebra de linha, tá bom? Olá, você pode ver. Olá. A gente pode remover isso aqui. Você vai ver que essa linha vai unificar com essa U. Tá certo? Então, vamos lá. Cargo, cargo, run. Cargo, run. E o que apareceu aqui? Olá, São Paulo, do estado de São Paulo. Você tem 35 anos. Só que a questão é, São Paulo tem 35 anos? São Paulo não tem 35 anos. São Paulo tem quantos anos? São Paulo, idade. São Paulo tem... São Paulo, wikipédia. Vamos ver. São Paulo tem... Onde está? Idade. Idade de São Paulo. Eu não sei quantos anos São Paulo tem. Onde foi essa matéria? 469 anos. São Paulo tem 469 anos. Então, quando a gente passa a idade, a gente define que essa variável tem 8 bits, quando a gente passa 469 anos, você vai ver que o quê? Que apareceu um erro. Por quê? Porque a variável de 8 bits, ela não tem esse tamanho. É impossível que uma variável de 8 bits tenha 469 inteiros. Por quê? Porque ela vai de um range de 0 a 254, ou 255 nesse caso. Você pode ver na mensagem de erro. Ele fala aqui, o literal, que é o que a gente está colocando aqui, 469, não cabe no tipo o 8. Você pode usar o... Porque ele tem um range de 0 a 255. Então, se a gente vier aqui e colocar 265, ele vai funcionar. Não vai aparecer o erro. Porém, se a gente colocar 256, ele vai dar um erro. Porque ele vai dizer que essa variável tem um range apenas de 255. Então, a gente pode vir aqui e mudar isso aqui para um pouquinho maior. O 32. Se a gente for aqui no 32, 469 era isso, né? Se a gente vir no 469, você vai ver que ele funcionou. Ele está lá. Porque o tamanho dele é enorme. Ele é 32 bits. Ok? Então, agora, a gente pode executar esse comando e ele vai mostrar o erro. Você tem 469 anos. Caso a gente volte aqui, o 8, você vai ver que a própria Visual Studio falou que esse está com erro. Não funciona. Então, o que a gente vai executar aqui no Cargo Room e ver qual é a mensagem de erro. Ele vai falar a mesma coisa que apareceu ali no Visual Studio. A sua idade, o literal 469, não cabe no tipo U8. Porque o range de U8 é 255. Tá bom? Então, a gente aumentou um pouquinho para o 32. O 32, ele coube. Certo? Então, é importante você vir na documentação aqui. Essa documentação vai parecer todos os tipos de inteiros, de tamanhos desses inteiros. Ok? A fórmula de como você vai fazer, o que você vai fazer, da forma que você vai fazer. Ok? E a gente tem U, U, e você tem U, I. Certo? O I que é o inteiro, né? O I é inteiro. Então, ele vai dizer o quê? Não. Esse é de 128 negativos a 127. O inteiro. Certo? Então, se a gente vier aqui e colocar negativo 10, vai funcionar. Mas se a gente vier e colocar negativo 200, não vai funcionar. A mesma coisa para o 129. Não vai funcionar, porém, 128 funciona. Opa! 127, no caso. 127. Porque tem o zero. O zero é um valor, então vai ter 127. A mesma coisa 128. Então, se a gente vier e colocar o I, a gente tem um I16. Se a gente colocar o I16 e colocar um número grande, ele vai aparecer outra mensagem. O I16 vai de 32.768 negativos a 32.767 positivos. Então, assim, esses valores que você coloca, tem o I16, tem o I8, I16, I32, I64 e I128. Então, o I128, ele vai com um número bem grande, bem grande. Ele aceita números bem grandes. Olha lá. Ainda aceita. Ele vai dar números enormes. Aqui, olha lá. O valor excedeu o limite de... Esse número aqui. É isso que cabe no inteiro de 128. Qual é a grande diferença entre o U8 e o I8? Então, a gente vai passar aqui para ler a mensagem de erro. Quando a gente define o U8, ele tem 8 bits. Ou seja, ele vai de um range de 0 a 255. Agora, quando a gente vai no I8, a gente tem o quê? Ele tem um range de menos 128 a 127. O que isso significa? Que um inteiro com U8, ele não aceita pontos negativos. A notação negativa, ele não aceita números negativos. Ele aceita só números positivos. A mesma coisa acontece com o I8, porém, o inverso. Ele aceita 8 bits, mas com números negativos. Então, aqui você consegue ver que ele vai de 128 a 127. Ok? Agora, a gente pode falar que queremos comprar um apartamento em São Paulo. Qual é o valor do apartamento? Então, vamos criar um let, valor apartamento, e criamos o tipo F. A gente tem dois tipos F. O F é um ponto flutuante. Por isso que é um F, um float no Java. A gente tem dois tipos de float. O float 32 bits e o float 64 bits. No caso, queremos setar que ele tem um milhão. É legal saber que quando você vai passar um número grande, você pode diferenciar as casas decimais com um underline. Esse valor underline aqui não vai mudar, não vai aparecer esse underline no número. Vai ser um milhão esse número. Então, esse número é a mesma coisa que esse aqui. Como se fosse esse aqui. Olha como fica mais visível de ler. Então, a gente vai adicionar mais um println e vai fazer o valor do apartamento é seto para o meu gráfico. Eu quero apenas duas casas decimais. Ok? E passo o valor de apartamento para ele. Quando eu rodar essa aplicação, você vai ver que o valor do apartamento é... E você viu que não tem um underline, que ele está funcionando bonitinho e é assim que funciona. Então, nós temos esses... Já vimos três tipos, quatro tipos de valores. String inteiro, que não aceita negativo. Inteiro, que aceita negativo. E um ponto flutuante, que aceita valores. Outro dado importante da gente ver são os booleanos. Então, quando a gente vai setar um... Devo comprar o apartamento. A gente vai setar o quê? Devo comprar o apartamento e declarar como se fosse um booleano. No caso, para definir um booleano, é só passar true. Caso eu quero passar um booleano falso, é só passar o valor falso. Então, se eu fizer um outro println aqui, devo comprar o apartamento? Devo comprar o apartamento. Vamos rodar e devo comprar o apartamento. Ele passou true. A mesma coisa no falso. Devo rodar o apartamento? Devo comprar o apartamento? Não. Está falso. Então, a gente tem o booleano aqui. Ok? Outra coisa importante que a gente pode falar são os dados matemáticos. Os dados matemáticos ocorrem da mesma maneira que em qualquer outra linguagem. Então, a gente tem que fazer o quê? Eu quero saber que... Quant... Add. Eu quero adicionar. O que eu quero adicionar? Eu quero adicionar dois valores. 5 e 10. E esse 5 e 10 vai retornar um inteiro de 32 bits. Você pode ver que a própria Visual Studio, ele adiciona para você um inteiro de 32 bits. Ok? 5 mais 10 vai dar 15. Então, se a gente adicionar mais um println aqui, a gente vai ver que 5 mais 10 é igual a... Vamos mudar esse nome aqui para são. Caso, você vai ver que 5 mais 10 é igual a 15. A mesma coisa aqui. Subtração. Subtração. 5 menos 10, a gente dá mais um println. 5 menos 10 é igual a 5. Vamos ver? 5 menos 10 é igual a menos 5? Claro que é menos 5, porque não é 5 menos 10. É 10 menos 5, ok? Então, assim, você precisa explicitar... Vamos rodar de novo. Você precisa explicitar 5 menos 10. No caso aqui, a gente precisa inverter isso aqui. A mensagem. 10 menos 5, agora nós temos certo. 10 menos 5 é igual a 5. Você pode perceber que toda vez que você seta valores de tipos primitivos, todos esses valores que eu passei até agora são tipos primitivos. São coisas que a linguagem identifica de uma maneira primitiva. Está lá na linguagem. A linguagem vai ler, vai interpretar e vai rodar. E você pode ver que ele seta automaticamente... Não fui eu que escrevi isso aqui. Isso aqui, você pode ver que eu vou passar um dedo para o mouse, para o lado. Ele pula toda essa parte, ok? O que isso significa? Que a própria linguagem, o próprio interpretador, o copulador, identifica qual é o tipo, caso for um tipo primitivo. Ok? Ou se você tiver uma função que retorna alguma coisa, ele vai fazer essa função, vai definir o tipo automaticamente para você. Então, a mesma coisa com divisão. 10 dividido por 5. Então, a gente vai abrir mais um println aqui. Um println. 10 dividido por 5 é igual a 2. A mesma coisa com multiplicação. Multiplicação. Multiplicação é igual a 10 vezes 5. Agora, println. 10 vezes 5 é igual a 50. Exatamente. Então, essas são as nossas operações matemáticas. Ok? Operadores matemáticos. Matemáticos. Ok? Todos os tipos, tipos primitivos, variáveis primitivas, ok? E os nossos operadores matemáticos. Depois que a gente definiu os operadores matemáticos, é importante a gente entender que existe mais uma variável primitiva, que é o quê? Que é a matrix. Então, a gente tem a matriz que a gente pode definir como se fosse um array nas outras linguagens. O que ele diz aqui? Você pode ver que ele determinou que é uma matriz de tipos inteiros de 32 bits com 5 casas. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, são 5 casas, ok? Essa é o tipo de matrix. Então, a gente pode vir e printar ela na tela. O terceiro elemento da matriz é... E é exatamente dessa maneira que a gente pega a matriz. O dado que a gente quer da matriz. Então, a gente executa... O terceiro elemento da matriz é 3. Mas, antes disso, vamos printar a matriz inteira. Matriz é... Matriz é... E a gente executa isso. Faltou um ponto e vírgula. Executa de novo. E você pode ver que o quê? A gente não pode mostrar essa variável como um default format, como uma coisa, como uma string. Executamos o código e temos o nosso primeiro erro. O que é o nosso primeiro erro? O nosso primeiro erro é que o quê? Que a matriz não foi implementada, o display. O display é a função, o struct, você vai entender no futuro, que passa o toString para alguma coisa, ok? E aí, o nosso código de erro tem uma coisa muito legal, que ele mostra como corrigir. Então, ele fala... A trait display não foi implementada para essa matriz. Se você quer formatar isso em forma de string, string, utilize esse formato ou esse formato para prettyPrint. Então, se a gente vier aqui e adicionar dois pontos e interrogação, você pode ver que o erro some. E a gente roda de novo a aplicação e a aplicação aparece a matriz, ok? E a forma de pegar essa matriz, os valores dessa matriz, é abrindo da mesma forma que no JavaScript. E no Java, acredito, também. Então, começa sempre no valor zero, ok? Começa no valor zero, se a gente executar de novo, vai ver que o valor é um. Se a gente passar o valor um aqui, ele vai pegar o valor dois. Então, sempre é uma matriz que começa no ponteiro zero, sempre zero, ok? Vamos criar agora uma outra matriz, só que uma matriz de outra coisa. Vamos criar uma matriz de texto. E a gente pode falar um, dois, três, quatro, cinco. A mesma coisa, se a gente printar isso na tela, a matriz de texto é... Matriz de texto é um, dois, três, quatro, cinco. Se a gente dá mais um println, vamos pegar um valor. O quarto elemento da matriz é... E pega o elemento quarto, que é o número quatro. Zero, um, dois, três. Vamos citar agora as tuplas. As tuplas, elas podem ser de vários formatos. O padrão dela é, entre parênteses, colocar dados. Então, a gente pode citar uma tupla com vários tipos de dados. Não precisa ser um tipo único. Você viu que tem... O primeiro parâmetro da tupla é um I32. O segundo parâmetro da tupla é uma STR. O terceiro é um ponto flutuante. E o quarto é um booleano. Quando a gente... Para a gente ver esses valores, para a gente entender esses valores, como eu quero ler esses valores, o que eu faço? Eu faço exatamente o contrário. Eu pego o valor inverso. Faço o nome da variável, let, abre parênteses, passa o nome dessas variáveis de dentro da tupla e mostra. E a gente pode mostrar a tupla. A tupla é 1, 2, 3 e true. Agora eu quero pegar somente o valor 2. Então, o primeiro... Vamos pegar o primeiro valor. A gente pode pegar o valor da tupla dessa maneira. Tupla ponto zero. Certo? A mesma coisa para o valor. O segundo valor. Tupla ponto 1. Vai executar. O valor é 2. Porém, eu posso pegar dessa maneira aqui também. Então, eu posso pegar. O segundo elemento da tupla é B. Que é essa variável aqui. Se a gente executar, vai dar os dois iguais. Ok? São duas maneiras de pegar as tuplas. Agora, o próximo passo é criar uma função. A função você pode ver pelo método main, que é definida por a palavra fn. Depois da palavra fn, nós temos o nome da função. Nesse caso é main. Então, você abre parênteses e depois você abre chaves. Ok? Então, vamos criar uma função fora do escopo da função main. Então, vamos definir o nome da função. Vamos chamar a função soma. E vamos passar dois parâmetros. O parâmetro a, o parâmetro b. E qual é o tipo de retorno dessa função? Essa função vai retornar alguma coisa. Caso ela não fosse retornar alguma coisa, era só remover isso, como a função main. Mas, nesse caso, a gente quer retornar um valor. A gente quer retomar a soma do valor a com b. Então, a gente precisa explicitar qual é o retorno dessa função. Ok? E olha que engraçado. Você pode ver que não tem a palavra return e não tem ponto e vírgula. Por quê? Porque ambas situações funcionam. Ok? A questão é que, quando você não tem o ponto e vírgula, a última, a linha de código que não tem ponto e vírgula, significa que é o teu return da função. É o return da função. Caso você queira usar o return da função, é só executar o return, adicionar e aí adicionar o ponto e vírgula. Nesse caso, quando tem return, você precisa do ponto e vírgula. Vamos testar primeiro sem ponto e vírgula. Primeiro. Então, para chamar essa função, é só chamar o nome da função. Então, a gente tem let resultado e ele tem a soma e a gente passa dois números inteiros aqui dentro. Você pode ver que ele já retornou aqui. A gente já sabe que o tipo desse resultado aqui, dessa variável, é i32 em função desse i32. Se a gente passar um f32, você pode ver que ele muda aqui automaticamente. Mas como a gente não quer um ponto flutuante, a gente quer um inteiro. Então, a gente passa esse valor. Vamos printar. println, o resultado da soma é... E aí, a gente vai ver o resultado aqui. O resultado da soma é 15. 5 mais 10 é igual a 15. Agora, vamos recriar essa soma com return. Com return. A gente faz a mesma coisa. Let resultado com return. Soma com return. E print o resultado da soma com return é resultado com return. A gente pode ver que aparece a mesma coisa. Opa! Eu não coloquei o return. Então, está executando a mesma coisa. Return. Ponto e vírgula. E executa de novo. É a mesma coisa. Ok? É assim que a gente define funções. Beleza? Não tem segredo. Não tem nada complicado. É super simples. E assim a gente termina mais um vídeo aula. Essa vídeo aula foi simples. É só para a gente conhecer mais ou menos como funciona a linguagem Rust. Nos próximos vídeos, a gente vai ver sobre condições e repetições. Ok? Te vejo lá.